E aí galera, é só segurar aí, ó, coisa rápida, porque se for entortar ele, ele corre o risco de quebrar, ó, já tá ficando vermelho, ó, já era isso aqui, já é o suficiente. Deixa ele esfriar sozinho, que daqui a pouquinho ele esfria. Chumbo de 10 gramas, você prende aqui, prendeu, encerrou, já pega o que tá torto aqui e insere aqui, olha. Galera, como entortar? Deu uma entortadinha, ó, como é que fica. Já era, isso aí já tá ótimo, entendeu? Aí você vem aqui, coloca bem na pontinha, ó. Aí é só martelar. Tchau. 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 Não compro mais Eu faço meus próprios gig sem derreter chumbo Sem nada É isso aí galera E nunca perdi peixe com isso aqui não